Fala galera, aqui é o Rafa. Hoje eu vou falar pra vocês da nova atualização do Nintendo Switch que permite você criar grupos, ou seja, pastas. Vejam ali pessoal, ali em cima na tela, que tem as opções no botão L e no botão R. No botão R você pode ordenar aqui, olha, pelo título, autor. Esse autor aqui, como é que será? Será que é pela produtora? É pela produtora, olha que legal. Pode colocar aqui os dados mais recentes, que é o padrão. E vamos ver a função de grupos. Por exemplo, você entra aqui e coloca criar grupo, aperta o botão L e depois criar grupo. Aí você vai selecionar, por exemplo, eu vou selecionar aqui o NES e o Super NES. Pode ser até com 200 softwares, 200 jogos, bem legal. Próximo, legal, próximo. Aí eu vou colocar aqui. Grupo Clássicos. Clássicos, né? Confirmar. Vamos lá pessoal, vou aprender junto com vocês. Legal, ó. Apareceu o grupo Clássicos. Será que ele aparece aqui já? Não, ele não está aqui. Ele vai estar aqui em todos os softwares. Eu aperto o L e está aqui, ó. Grupo Clássicos. Legal, hein pessoal? Curtir. É uma bela opção aqui, né? Vai ajudar a estar organizando. Deixa eu ver se ele aparece aqui na lista. Não. E ele não vai direto aqui para a tela inicial. Você tem que entrar aqui em todos os softwares, em grupos. Legal, bacana. Tem a opção de eu pinar ele aqui na tela inicial? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu entrar aqui no NES aqui para ver se ele traz essa opção. E aqui tem os jogos, né? Beleza. Agora vamos voltar lá para a tela inicial? Não, não tem. Então é isso pessoal. Vocês vão entrar aqui em todos os softwares, apertar a tecla L e lá vai estar os grupos. Por exemplo, o Clássico. Vamos criar mais um? Tem aqui o... Vou pôr o Fortnite. E o Tetris. Aí, ó. Multi... Vou pôr aqui, ó. Multi... Player. Legal, né pessoal? Aí vai dar uma ajuda aqui na organização, né pessoal? Bacana. Esse é o vídeo aí ensinando você como criar os grupos ou as pastas aí no seu Nintendo Switch. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e seja muito bem-vindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.